No dia 5 de dezembro, domingo, foi inaugurada mais uma casa de adoração a Deus da Ié Adalp. A congregação em Córrego da Bacia, na área da Vila Rural, município de Igarassu, Pernambuco. Foi celebrado um culto na parte externa, onde os irmãos estavam muito felizes com o acontecimento e a irmã Antônia estava presente, uma das pioneiras. Tudo começou em sua residência. Ela foi homenageada pelo pastor-presidente Roberto José dos Santos Lucena, que lhe trouxe uma palavra. Esse trabalho começou na sua casa. E Deus lhe deu o privilégio de estar hoje aqui na inauguração do peito. Glória a Deus! A casa da senhora foi feita a casa de Obede Edom, que abrigou a arca do Senhor. Após o descerrar da placa e das fitas, chegou o tão esperado momento de adorar na parte interna do templo, onde também foram homenageados vários irmãos que fazem parte da história daquela agora nova congregação. Foi um momento inesquecível para os irmãos naquele dia. Hoje é só alegria de participarmos desse trabalho, da inauguração desse templo. Quero, assim, neste momento externar a minha alegria e satisfação de poder estar aqui neste evento maravilhoso que foi a inauguração da nossa casa aqui em Córrego da Bacia. Eu quero, em nome de Jesus, dar um forte abraço em vocês. Muito obrigado, meus queridos. Muito obrigado. Como diz o apóstolo Paulo, eu plantei Apolo Regô e Deus deu o crescimento. Uma casa de oração aqui para esta localidade e nós vemos nisto a mão de Deus estendida. A bênção do Senhor sobre o Seu povo, que tem orado, tem contribuído, tem somado esforços para realizar esta grande obra para a glória do nome do Senhor Jesus. Para nós hoje foi um grande privilégio estar aqui em Córrego da Bacia, em Vila Rural, Igarassu, participando desta inauguração do templo, a Casa do Senhor, que aqui foi edificada através do trabalho, do esforço de homens de Deus que tem dado suas vidas na obra do Mestre. Agradeço ao pastor João Martins, ao pastor Israel Xavier, ao presbítero Francisco e a todos os irmãos, homens e mulheres de Deus que aqui se esforçaram e edificaram esta casa. Toda honra e toda glória seja para o nome maravilhoso de Jesus. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.